Ui, ui, ui A estrela que ilumina mil caminhos Viajante barra chão Eu sempre falo de neve com isso Porque sem ti O campo não tem flores O mar e eu não canto E se vai ver o meu amor Eu sempre falo de neve com isso Com o riso de tu pelo Tu és o nome de minha voz Ero e-e-s Para mim tanta pute Que com tant meus sons E o amor que tu és terror Que vai convirtiúno de neve O que é isso?